Está começando o aquecimento em quadra, jogo de mista agora, Caio e Marília contra Fabrício e Fabiana. É um casal de namorados aqui, o Caio e a Marília. Vamos enfrentar Fabrício e Fabiana. Agradecendo novamente a todos os patrocinadores. E quem vai comentar o próximo jogo? Mestre, mestre Diego nos comentários, professor de beat tênis que acaba de sair da quadra com um grande jogo. Diego, agora a gente tem a mista em quadra. Antes eu quero agradecer o teu carinho, a tua atenção com a gente. Você é sempre um brother, um brotherzaço. Você já está no beat tênis há um bom tempo, vem do tênis também, dá aula, né? Diego, obrigado, um ótimo dia para você, um grande torneio. Bom dia, bom dia a todos. Agradecer a oportunidade e parabenizar o BT Casal por mais essa iniciativa, esse apoio ao nosso esporte. Acho que é isso que precisamos. É visibilidade, a mídia e sem contar que nos bastidores aí há algum tempo vocês vêm fazendo um trabalho excepcional. Vamos para mais esse jogão, né? Promete, hein? Promete. Tamo junto, tamo junto. Um jogo muito importante para o teu time, né, Diego? Porque vale um ponto nessa corrida de pontos, né? Como que foi o jogo da feminina do seu time, Diego? Com quem que levou? Perdemos, perdemos 6-2, 6-1, se eu não me engano. Mas foi um bom jogo. A ideia é dar rotatividade para as meninas. E uma realização pessoal, porque jogar ao lado dos meus alunos é muito gratificante. Então vamos para mais um confronto aí. Maravilha, maravilha, Diego. Daqui a pouco mais três minutos de aquecimento. Temos um belíssimo jogo pela frente. O pessoal está aquecendo. Nós teremos dupla mista Caimarilha contra Fabrício e Fabiana. Todos os nossos patrocinadores aparecendo ali no canto direito da tela. Agradecendo um por um o apoio ao esporte. BT Casal Live trazendo o que tem de melhor do Beach Tênis. Seguimos aqui na transmissão. Cada vez que o comentarista mais espera para vocês. Agora o Jiquito entra aqui. Nos comentários da missa. Fenômeno, Diego! Vamos! Aqui nos comentários desse grande jogo. Seguem aquecendo Caio e Marília. O tempo não está dos melhores. Hoje é melhor jogar sozinho, calorzinho, né, Dieguinho? Bem, bem. Sem contar que os fatores externos atrapalham, né? Então é melhor o sol do que o vento. Essa instabilidade. A bola sempre desvia a sua trajetória e fica mais complicado. Mas nada impede de ser um bom jogo aí. Que maravilha! Que maravilha! Agradecendo a galera. Grande Rodolfo Rios, monstro! Aqui no nosso chat. Fernando Santos, Oswaldo Vasconcelos, Miriam de Almeida Garcia, Diogo Marques. Que beleza, hein, galera? Igor, Miriam de Almeida. Quero agradecer cada um de vocês que nos assistem. Bibizinha que está lá em casa mandando para mim aqui no WhatsApp. Bomba! Pânico na areia! Tamo junto, Vivi! É isso aí! Estamos a poucos minutos de começar o jogo. Pessoal aquecendo ainda em término de aquecimento. Não, não, não. Dá para não dar... Não, a Marina te pega. É porque como aqui é um montagão de namorado... A gente tem optado não bem com os maridos. Você para ou dá ruim o jogo. Estou vendo aqui nos comentários a galera do Orla presente. A galera acordou cedo. Obrigado aí, time. Vamos acompanhar e torcer agora para que seja um bom jogo. Lembrando que quem estiver assistindo a transmissão, escanear essa mensagem aqui que está aparecendo da IOP, vai ganhar um baita desconto com o Rodolfo Rios. Eu, se fosse você, não existe jogo sem óculos escuros. Eu, se fosse você, não perdia essa oportunidade. Obrigado, Rodolfo Rios. Você também é gigante. Vamos lá. Para o final de aquecimento, Fabrício e Fabiana são amigos, amigos de longa data aqui dividindo o quadro no Beach Tênis contra o casal de namorados Kai e Marília. Essa história de jogar casal junto, Deguito, eu jogo com a minha mulher. Graças a Deus, a gente se dá bem dentro e fora de quadra. E aí, Deguito, dá para jogar com o namorado ou com a esposa? Ou é complicado? Pelo que a Cata está sinalizando, é bem mais ou menos, né? Bem melhor fora de quadra. Venha, vai tudo bem. Quando perde, nada bem. É complicado. Eu nunca tive essa experiência, mas deve ser bem complicado. Porque eu já vi várias crises, viu? Olha. Os caras brincam que se tiver um torneio de mista só de casal, o advogado trabalhista sai cheio de trabalho. Eu assino embaixo isso aí. Só o campeão fica casado. É, estamos prestes ao início de mais um jogo. Estamos prestes. Conheço os quatro atletas. Tem tudo para ser um bom jogo. Não temos favorito em quadra, não, né? Não, não temos. Quem deixar o nervosismo, a tensão, atrapalhar menos, vai levar vantagem. Caio e Marília um pouco mais experientes em torneios. Tem uma rotatividade muito boa. Fabi vem vindo de uma série muito bem. O Fabrício acabou de ser campeão na Arena Ibirapuera semana passada. Então, um bom jogo para todos. É isso aí. Vai começar o jogo. Lá do Caio e Marília vão começar sacando. Vamos ver se eles vão começar com o saque direto ou se eles vão aquecer. Vamos ver quem que a dupla escolhe para o saque. Caio vai para o saque. Já está valendo direto o jogo. Vai começar Caio e Marília no saque. Caio vem para o saque de misto. Um saque por baixo. Fabi com uma bela bola, uma bela devolução. Faz 0,15. Mais um saque de Caio. Trouxe o saque alto aqui na 1 em cima da Fabi. Ela deixa a bola sair. Ela deixa a bola sair. É 0,30. Mais um saque do Caio. Dessa vez no homem. La bomba. Petróleo. Vamos. 0,40. Mais um saque do Caio. Fabi com uma devolução na rede. É 15,40. Game duro para quem está sacando, hein, Diego? Sim, dá mais para o homem na mista. Bola alta, o vento segura. Tem que dosar a força e ter uma boa margem aí. Mais um saque. Fabi volta com o lobby. A bola sai. É 30,40. Combinam ali na quadra uma jogada. O casal. Caio vem para o saque. Traz o saque na 1. O saque acaba saindo. Com dois saques para fora. Com dois saques forçados. 1 a 0 para Caio e Marília. 1 a 0, desculpa, para Fabrício e Fabiana com o saque quebrado de Caio e Marília. É. Essa virada, Diego, é uma virada mais rápida, né? Sim, sim. A primeira virada é só para trocar o lado. Oficialmente não pode nem tomar água nem nada. É só para seguir o protocolo do jogo. Nas próximas viradas, tem um tempinho de tomar água, monta uma estratégia e volta para o jogo. Já vem com o saque. Saque no meio. Caio erra a recepção. 15 a 0 no segundo game para Fabrício e Fabiana. Fabi começa sacando novamente. Vamos lá para mais um saque da Fabiana. Ela traz o saque no Caio com a virada de bola. Perde o smash. O nosso amigo Fabrício. 15 a 15. O jogo começa oscilando bastante, né? Mas Fabi demonstra uma certa segurança, uma confiança. Vem para o saque buscando. Olha, vem buscando o backhand do Caio. Acaba jogando para fora, arriscando a bola no homem. 15 a 30. Igor, eu prometo. Três chances de quebra no game, Degão. Igor, na próxima eu prometo que eu vou estar bem no smash como hoje, tá? Esse é o chat que está acontecendo em paralelo aqui. As pessoas conversando pelo chat. A bola acaba saindo 1 a 1. 1 a 1. Em game, vai para o saque Marília. Os sacadores parecem que começaram meio nervosos, com pressa de finalizar o ponto. Os dois foram quebrados até o momento. Marília vem para o saque, aquecendo ainda o saque, trazendo o saque para 1 a 2, um saque forçado. Vamos ver o que ela vai fazer quando estiver valendo. Ela está saindo daqui. Você não tem ela. Vai para o saque Marília. Traz um saque mais no homem mesmo. Tem a volta. Caio com a chance. É a bomba! Petróleo de Caio! 15 a 0. Marília e Caio. Bela bola. Inclusive a especialidade do Caio. O gancho. Vamos para o saque Marília. Troca de bola. Bola aqui atrás. Mais bela a bola do Fabrício. Uma bola de fundo. 15 a 15. Vai para mais um saque Marília. Marília. Com 15 e 15, 1 a 1. Saque no homem. Saque na 3. Grande recepção do Fabrício. 15 e 30. Fabrício e Fabiana vêm liderando o terceiro game desse set. Vamos para mais um saque Marília. Vamos para mais um saque Marília. Traz a bola na paralela. A bola volta para o Caio. Tenta o lobby. Fabiana vai buscar grande troca de bolas aqui na paralela. Belo ponto! Marília consistente na defesa. Pegou duas bolas mega difíceis, baixas e conseguiu voltar para lá. Fabiana meio desequilibrada acabou errando. Belo começo de terceiro game. Belíssimo ponto. Um dos melhores pontos da partida até o momento. Grande troca de bolas aqui na paralela entre as meninas. Caio e Marília vão combinando aqui o saque. Marília traz o saque na 3. Na esquerda do homem. Caio entra. Uma bela entrada na mulher. Deu certa combinação. 40 a 30. Caio e Marília. Marília vem para o saque. Traz a bola na mulher. A bola volta. Grande defesa. Que defesa! 40 a 40. Quando dá 40 a 40, o que a gente tem? Pânico na areia, meus senhores! Pânico na areia! Vai para o saque do ponto do game. 40 a 41 a 1. Olha só quem vem. Marília vem para o saque. Traz belo saque! Recepção para fora. 2 a 1. Caio e Marília que viram o jogo. E a gente tem uma parada. Jogo duríssimo, Diego! Belo espetáculo. Os quatro apresentando uma boa consistência. Uma boa regularidade. E que coragem da Marília, Fabião. Que coragem. Sacar firme no 40 iguais. Num ponto importante que pode decidir o progresso do jogo. Olha. Mas seguimos. Bora! Jogo para os fortes. Jogo para os fortes. Ela provou ser forte. Agora tem um momento de conversa. A gente aproveita para agradecer os patrocinadores do Estação Praia e Etapa Primavera. Que estão aparecendo aí na sua tela. Jogo rolando aqui na quadra Jurere. Segundo o Team Cup Estação Praia e Etapa Primavera. Diego, por que você acha que o Beach Tênis hoje tem tanto, tanto, tanto sucesso? Não é só moda. É um esporte que veio para ficar. É um esporte democrático. Onde todo mundo joga com todo mundo. Tem uma certa facilidade no aprendizado. Calma aí que o jogo está pegado. Começa o quarto game com um grande ponto, uma grande troca de bolas. 0-15. Só para concluir essa... Mais um saque. Fabrício. Boa. A gente não consegue nem conversar direito. Dá um pegado que está o jogo aqui, Diego. Belíssima. Bola 0-30. Mais um saque do Fabrício. Trouxe a bola lá no fundo. O Caio traz ela. Tem a chance da entrada. Grande defesa do Caio. Bola dentro. 0-40. A Fabrício teve a chance do smash. E o Caio fez uma belíssima defesa. Outra especialidade dele. É um cara que defende muito bem. Não tem bola perdida. Arraçudo. É... Vamos. Caio vem para o saque. Grande troca de bolas. Marília. Agora que troca de bolas na diagonal. Belo ponto. 15. Caio e Marília. 0-0. Fabrício e Fabiana. Vai para o saque Caio. Traz o saque. A bola ficava ficando na rede. 15 a 15. Vem para mais um saque Caio. Combina a jogada. 3 a 1 no game Caio e Marília. Saque alto aqui no fundo. A chance da entrada. Bela largada. Que buscada da Fabiana. Belíssima largada na diagonal do Caio. 30 a 15 Caio e Marília. Marília. É. Em alguns momentos do jogo. O entrosamento faz toda a diferença. E dá para ver que Marília e Caio no momento mais entrosados. Mais um saque. Caio e Marília. Caio com um saque muito alto. Bela bola. Uma troca na diagonal. E a entrada da Fabi. 30 a 40. Tem a chance da quebra. La Bamba. Buscou o petróleo. Agora vamos para mais um saque do Caio. Saque baixo. A bola volta na rede. Com a fitinha ajudando. Bela troca. A bola acaba saindo. 40 a 40. 40 a 40. 40 a 40. 40 a 40. O que a gente tem, Diego? Pânico na areia. Você não pode falar porque no parquinho não pode. Vai para mais um saque o Caio. Traz na moça. Grande devolução. Fabiana. Game Fabrice e Fabiana. Dois, três. Sobre-se Fabiana. Meu microfone está desligado. Oi? Não, nada. Me liga não. Está com você? É. Fabiana vem numa crescente. Confiou bastante. Está mexendo bem. Está trabalhando bem a bola. E a definição, ela gosta. Boa hora que tem muito jogo pela frente. E que jogo, hein? E que jogo. Três a dois. Momento delicado do jogo. Onde a dupla pode abrir uma vantagem e pode buscar. Tudo pode acontecer. Vai para o saque Fabiana. Sacando com dois, três no placar. Jogo duro. Jogo pegado. Entra na bola na recepção. Belíssima largada da Fabiana. 15 a zero. Belíssimo ponto, hein? Vai para mais um saque Fabiana. Traz o saque no meio. Caio tenta a devolução. Atrás nas costas do Fabrício. Grande troca de bolas. Grandes largadinhas. Traz aqui no fundo. A bola acaba saindo. Bela troca, hein? Uma pena. Uma pena essa bola ter acabado desse jeito. Que ponto. Que ponto. Vai para mais um saque Fabiana. Grande bola da Fabi. 40 a zero. Grande troca de bolas. Jogo ficando cada vez melhor, hein? Que sorte a nossa poder prestigiar esse espetáculo. Que sorte a do BT Casal Live de transmitir o Team Cup Estação Praia. Bela devolução do Caio. 40 a 15. Vai para mais um saque Fabiana. Com a chance de empatar o jogo em 3 a 3. Vamos ver o que ela vai buscar. Traz a bola aqui na Marília. Tem a bola na volta. Acaba ficando na rede com 40 a 30. O game que estava mais simples começa a ficar delicado, hein? É a ansiedade, a pressa de fechar o game. Olha quanto vale o próximo ponto. Quanto vale se empata o jogo ou dá a chance do adversário ter a quebra. Vamos para mais um saque da Fabiana. Traz aqui na Marília. Tem a troca de bolas. A bola aqui no fundo, ela traz. Caio entra. Que buscada. Daí a bola fica na rede. Valeu pela bola que ela pegou. Que bola que a Fabiana pegou. 3 a 3. Que momento, que momento do jogo, senhoras e senhores. Fabi pegou uma bola ali, milagrosa. Que jogo que a gente está transmitindo. Um jogo melhor que o outro. Jogos apertadíssimos, jogos difíceis. Vem Marília para o saque. Traz aqui na Fabiana. A bola na entrada fica na rede. Caio perde a chance do smash. É 0-15. Lidera o game Fabrício e Fabiana. Parece que Fabi e Fabrício se entrosaram. Isso é muito importante em uma dupla. Principalmente na dupla mista. Quando há esse entrosamento, as chances de ganhar o jogo aumentam. Vem para mais um saque. Fabrício pegava a bola. A bola sobra. 0-30. 0-30. Vai bem no game. Agora Fabrício e Fabiana. Vem para o saque Marília. Traz o saque na rede. 0-40. Quatro chances de quebra aqui para a Fabrício e Fabiana. Marília parece meio tensa. Momento de importância no game. Tem que voltar. Tem que voltar. Porque 3x3. Marília vem para o saque. Traz o saque aqui no Fabrício. Bola da cobertura. Grande lobby da Marília. 15-40. Tirando uma das quebras. Vem para o saque Marília. Traz mais um saque. Boa devolução. Caio vem na entrada. Traz a bola. Bola acaba saindo. Busca. Mais um ponto. 30-40. Esse jogo promete, Diego. Emoção. Emoção a flor da pele. Vem para o saque Marília. Sacando com 30-40. Muita responsa. 3x3. Saque para fora. 4x3. Quebra o game. Fabrício e Fabiana. Jogo duríssimo aqui na quadra Jurerê. Um tempinho de conversa. Um intervalinho. Agradecendo todo mundo que assiste. E agradecendo também aos patrocinadores. Lidera Fabrício e Fabiana. 4x3. Depois de uma quebra. Enquanto o pessoal tem esse momento. Vamos voltar com aquele assunto enquanto eles conversam. Por que o BT picou as pessoas e a galera joga? Só concluindo o pensamento. Além de ser um esporte democrático. É a vibe. É você ter a sensação de estar na praia. É você ter a sensação de que... Essa vibe gostosa que nos cativa. E é isso. Quem não conhece. Vocês não sabem do que estão perdendo. É o beat tênis. Não é moda não, meu amigo. Quem começa não para de jogar. O bichinho pica e pega todo mundo. Vem para o saque Fabrício. Sacando com 4x3. Vem para o saque. Saque no fundo. Bola adentro. 15x0. Fabrício e Fabiana. Vem para mais um saque Fabrício. Torcida interferindo no jogo. E rolando uma conversa aqui. Ânimos a flor da pele. O pessoal trocando ideia e conversando. Tem sempre esse acirramento, competitividade. O pessoal... Vamos para mais um saque do Fabrício. Sacando com 15x0. Lá no fundo, belíssimo saque. Belíssima entrada. Belíssima largadinha. 30x0. Grande saque, hein? O saque desestabilizou a dupla. Fabrício e Fabiana começam bem. Apesar da instabilidade de muito vento, o Fabrício encontrou a forma de sacar. Mais um saque ali no Caio. Caio vem trazendo a bola em cima. 30x15. E lá... Bomba de Caio! Buscou petróleo! Conseguiu trabalhar bem a bola em cima da Fabiana, né? Sim. É o risco que corre ao sacar no homem. O homem, por ter uma força, uma velocidade maior, acaba forçando mais na mulher. E mais um saque do Fabrício lá no fundo. A Fabiana vem aqui com a devolução. Bela bola da Marília aqui no fundo. De novo, uma cruzada. Belíssima bola. 30x30. Belíssimo jogo. Aqui na quadra principal, na quadra Jurerê, do Estação Praia. Segundo o Team Cup, etapa Primavera. 30x30. 4x3. Quanto vale esse ponto, Diego? Vale muito. Vale muito porque... Aqui pode abrir as fronteiras do jogo. Bola no limite, no limite. 40x30. A bola arriscada. Saque pra fechar e fazer 5x3, hein? 40x30. Muito concentração ali. Fabrício e Fabiana combinam a jogada. Saque alto no fundo. Caio vem buscar. Traz aqui pra Fabiana o jogo. Bola... Na linha. No limite da quadra. 5x3. Fabrício e Fabiana. Caio vai sacar com 3x5. Só lembrando que o histórico do Caio nesse jogo teve dificuldade no saque. É manter a calma. É um momento delicado. Já vi muita virada. Já vi muita virada. Não tem nada perdido. É momento de controlar as emoções. Vamos pro saque Caio. Traz o saque aqui na Fabiana na paralela. Ela consegue uma bola de fundo boa. Marília também vem com uma bela bola. Belíssimo ponto la bomba. 15x0. Caio e Marília. Marília voltou confiante pra esse game. Isso é muito importante. Bola fora na devolução da Fabiana. 30x0. Caio e Marília. Outro saque do Caio. Fabrício entra na bola. Acaba sobrando na mão do Caio. 40x0. Belíssima largada do Caio. Agora faltou entrosamento. Houve uma movimentação errada e abriu espaço. Mais um saco aqui na Fabiana. A devolução acaba saindo. E o Caio confirma com certa facilidade o seu game. Fazendo 4x5 ou 5x4. Porque agora quem saca é o time de verde. Fabrício e Fabiana sacam com 5x4. Com a possibilidade de fechar o jogo, Diego Ito. Para muitos uma facilidade. Para outros um desespero. A ansiedade de fechar o jogo. Aquele nervosismo. É esse momento que toma conta. Vamos ver como eles vão lidar com as emoções nesse game. Se empatar 5x5 a história pode mudar, viu? Que jogo, senhoras e senhores. Que jogo aqui na quadra principal. Senhoras e senhores. O Júnior está aqui no chat. Perguntando a categoria desse jogo. Interessante falar que praticamente. Toda o Team Cup é categoria BC. A gente tem 8 times. A maioria dos jogadores jogam B. Um ou outro joga C. E todos juntos. Fazendo a categoria BC. Aqui do Team Cup. Foi fora. Sacando com 0x15. Bela devolução. Marília 15x15. 15x15. Vem pro saque Fabiana a 3 pontos da vitória. E o outro time também a 3 pontos de seguir no jogo. 15x15. Caio vem pra devolução. Uma troca de bolas na cruzada. Acaba saindo. 15x15. 30x15. Fabrício e Fabiana. 2 pontos do paraíso. Que momento. Caio vem pro saque Fabiana. Caio vem na devolução. Bela bola. Bela troca. Acaba saindo 30x30. Que defesa do Caio pra manter viva as chances e a esperança de seguir no jogo. 30x30. Momento importante. Muito importante do jogo. Vem pro saque Fabi. Acaba ficando na rede. 30x40. Dá chance de quebra pra Caio e Marília. que se fizerem o próximo ponto, empatam em 5x5 e o jogo segue. Vem pra mais um saque. Fabi. Traz o saque aqui na cruzada. Troca de bola entre os dois. Caio acaba entrando. A bola sobra. Caio na largada. Não arrisca. Bola na rede. 40x40. O que que acontece no 40x40 é pânico, pânico, pânico. Na areia. Vamos pra mais um ponto importante, senhoras e senhores. Ponto importante, eu diria demais. Demais, demais, Diego. Porque é o ponto do jogo. Se fizer, ganha. Match point. Se não fizer, fica 5x5. Vai pro saque. Fabiana. Saque na cruzada. Elas trocam bola na cruzada. Tem a chance da entrada. Vence o jogo. Pobre esse Fabiana 6x4. Vence o jogo. Que jogaço. Que jogaço, Diego. Agora eu posso sair da função comentarista e vai entrar o treinador. Que orgulho. Que jogo. Que jogo. Que belíssimo jogo. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Diego. Diego, tá aqui no nosso coração o teu carinho com o BT Casal Live. É a nossa primeira transmissão. Você foi o nosso segundo comentarista. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. E olha, quando vocês ficarem famosos e tudo, eu vou voltar aqui, viu? Não esqueçam de mim não, tá? Sempre. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Em breve com muitas novidades, Diego. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Tamo junto. Abraço. Agradecer a todos os patrocinadores aqui do 2º Team Cup Estação Praia e Etapa Primavera. Agradecer também a Hidra, a IOP. Enfim, a todo mundo que tá com a gente. A galera que tá assistindo de casa. Valeu, pessoal. Vocês que estão nos assistindo. Tamo junto, gente. Tamo junto. Em breve com mais um grande jogo aqui da Estação Praia, Etapa Primavera. Agradecendo. Primeiro, eu quero agradecer de novo a IOP. Se você puder escanear, você vai ter desconto aqui no seu óculos escuro com o Rodolfo Rios. Valeu, Rodolfão. Tamo junto, brother. Agradecer também a Hidra. Que é patrocinadora do evento. Valeu, galera da Hidra. Voltamos logo, logo mais com a transmissão do 2º Team Cup Estação Praia. Praia, valeu, galera. É já já com mais um grande jogo.